Tá pensando em anular seu voto ou votar em branco? Aliás, você sabe a diferença entre eles? Voto branco vai pra quem tá ganhando? Se a maioria anular os votos, a eleição é cancelada? Será mesmo? Essa eu já ouvi bastante, viu? Se algumas dessas dúvidas estão pairando aí pela sua cabeça, a gente vai te mostrar o que significa cada um e como os votos brancos, nulos e a abstenção interferem nos números totais das eleições. Eu sou Gabriela Carvalho e este é o Pega Visão, uma série de vídeos aqui da Agência Mural sobre as eleições de 2022. Olha, já ouvi muito por aí que voto de protesto pode servir pra puxar novas eleições. Mas é aquela coisa... Tu deve ter falado merda e nem percebeu, né? Que isso, irmão? O voto branco é quando o eleitor decide clicar na tecla escrito branco, lá na urna eleitoral. Já o voto nulo é quando é digitado um número aleatório, que não representa nenhum dos candidatos, como por exemplo, 0000. É possível que você já tenha escutado que os votos brancos vão pra quem tá ganhando as eleições. E que os votos nulos, caso sejam a maioria, possam gerar novas eleições. Não é bem assim. De acordo com a Constituição, os votos brancos e nulos não são válidos. No fim das contas, esses votos são jogados de lado e não interferem na porcentagem dos candidatos que estão concorrendo às eleições. É literalmente um voto jogado no lixo. Já a abstenção é quando o eleitor não comparece à urna e não justifica a ausência. A pessoa que justifica, geralmente, tá em uma outra cidade, diferente da sua zona eleitoral, e aí vai a uma sessão eleitoral pra prestar contas. Já no caso da abstenção, que é a ausência não justificada, o cidadão vai precisar pagar uma multa de R$3,51. Parece ok, mas se rolarem três abstenções consecutivas... Pede música no Fantástico. Mentira! ...o título é cancelado. Daí você não vai poder tirar passaporte, assumir vaga em concurso público, se matricular em instituições de ensino, nem mesmo conseguir empréstimo. Aí não dá, é negativo, né? E aí, pra regularizar o título, você vai precisar ir ao cartório eleitoral ou num posto de atendimento do seu município, em postos eleitorais instalados no Poupa Tempo, por exemplo, ou fazer uma solicitação pelo próprio site do TSE. Pra as eleições de 2022, já não é possível. Mas o serviço volta no dia 8 de novembro. Ah, agora eu entendi! O Pega Visão é uma série de vídeos produzida pela Agência Mural sobre as eleições de 2022. Toda semana você confere mais um vídeo sobre cargos políticos ou termos eleitorais. E ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre conferir quando tiver novos conteúdos e comenta aí pra falar o que você tá achando. Por hoje é isso, uma boa semana pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho